Hi there! Bom, seguindo com os nossos posts relacionados ao Natal, hoje nós vamos ver como desejar Feliz Natal, Boas Festas, Feliz Ano Novo. Bom, os dois mais famosos que você já provavelmente deve ter visto e ouvido por aí são Merry Christmas e Happy New Year. Veja bem que o Merry e o Happy, os dois são sinônimos, significam feliz, né? Alegre. E sempre vai ser Merry Christmas e sempre vai ser Happy New Year. Ah, mas eu posso ao invés de falar Happy New Year, falar Merry New Year? Pode, você pode falar. Não tá errado, mas não tá natural também. Eu vou te falar, é como se você estivesse falando em português, ao invés de você dizer Feliz Ano Novo, você fala Alegre Ano Novo. Tá errado? Não, não tá errado. Mas não soa natural. Vão te olhar assim meio que, nossa, você aí já bebeu umas. E aí, se você quiser dar uma incrementada, né? Fazer uma graça, soar um pouquinho mais formal, tem um outro jeito de você fazer esses votos. Então, você vai usar o May, depois quem você quer, né? Se referir. Se você se refere a você, então você vai dizer May You, né? May You. Geralmente é você, né? Ou vocês. Então, May You, e aí o verbo que você quer, que você tenha, May You Have, que você continue, May You Continue, que você curta, May You Enjoy, que você seja, May You Be, e o complemento. Então, você quer falar, ah, que você tenha um Natal abençoado. May You Have a Blessed Christmas. May You Have a Blessed Christmas. Que vocês sejam muito felizes em 2021. May You Be Very Happy em 2021. Que você curta seus feriados. May You Enjoy Your Holidays. Que você tenha um Natal cheio de alegrias. May You Have a Joyful Christmas. May You Have a Joyful Christmas. May 2021 be better to all of us. That's it, guys. Thanks for watching. And may you enjoy your holidays. Bye. May You Have a Joyful Christmas. May You Have a Joyful Christmas.